Os medos que marcaram meu coração Se tem a minha vida, se tem a minha vida Agora você fala pra mim Seu coração é bem No mesmo dia, o amor que eu não te vi Se quer ficar sofrendo O acampo pra você Se tem a minha vida, se tem a minha vida O acampo pra você Agora você pensa que eu te esqueça Se tem a minha vida, se tem a minha vida Eu nem te amei como um homem de ninguém Hoje eu dou o amor e a casa também Todo o seu caminho, se tem a minha vida Longe de você, perdi a alma da O amor que eu amo Longe de você, perdi a alma da Agora você pensa que eu te esqueça Se tem a minha vida, se tem a minha vida Se tem a minha vida, se tem a minha vida Agora você acha que eu te esqueça Você acha que eu te esqueça E você acha que eu te esqueça É o que ele tem no coração, se Gates, o dia do dia, você consegue até o tempo num ren temperamento o mesmo tempo. E eu só quero que você se engano nessa vida, meu irmão, seus amigos, nossa almoça é bem, pode o amor chegar. Seu olhar foi de volta ao meu O meu destino está junto a Deus Meu risco, meu destino, minha vida Eu te entendo que dentro do meu coração Seu olhar foi de volta ao meu O meu destino está junto a Deus Meu risco, meu destino, minha vida Eu te entendo que dentro do meu coração Eu te entendo que dentro do meu coração Eu te entendo que dentro do meu coração